Eu não vim aqui, mudou um pouquinho e é muito bom estar aqui falando para todo o pessoal que está em casa. Privilégio de receber e a produção fica comprometida de chamar ele mais vezes, né? Não, que passa mais oito anos e ele não volta. É que lá no início dos anos 2000 ele foi treinador do Sampainho, era Sampainho? Isso. E daí a gente fez muita cobertura lá e a gente ficou com crédito. A cota de entrevista. Represado, entendeu? Entendi. Não, brincadeira. Entendi. Bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. É um motivo de alegria e muita satisfação compartilhar esse momento com os amigos, né? E quero dizer que, não é que mudou um pouquinho, mudou bastante, né? Modernizaram bastante esse espaço aqui, eu já tinha visto e ficou muito bonito. Eu não me canso de elogiar esse espaço quando venho aqui. E o trabalho que o grupo independente presta, dando suporte também para o desenvolvimento do nosso Vale do Taquari. Sentimos muito confortáveis aqui em conversar com os amigos e com o seu público ouvinte. No sábado, lá no nosso acampamento, estava conversando com o Job, ele foi na semana passada à cidade de Santa Clara e voltou e disse a seguinte frase no sábado, lá no acampamento. Cidade cinematográfica. Falando da beleza de Santa Clara e coincidência. Então, nós temos essa pauta nessa segunda. E poderíamos até começar por aí, né? Falando sobre a beleza de Santa Clara, que eu acho que esse é sempre um gancho para falar sobre Santa Clara, sobre qualquer pauta, né? Seria a beleza da cidade. Mas vou pedir para o... Agora eu já não sei se é o prefeito ou o prefeito licenciado. Estamos já de licença? Já estamos de licença. Então, eu vou começar com o prefeito licenciado. Vamos fazer assim para o nosso ouvinte entender. Para explicar um pouquinho para a nossa audiência o que é isso. Essa licença em que, em 60 dias, o prefeito deixa o cargo e o vice assume como comandante da cidade. Bem, Alineia, é bem pontual. Há cerca de 20 dias atrás, um pouco mais, eu recebi uma solicitação de um amigo, um convite do candidato a vice-governador Gabriel Souza para integrar a equipe de comando da campanha em Porto Alegre, né? Para ajudar. É fruto da experiência que nós temos dentro da área também. E eu me dispus. Eu aceitei o convite para ajudar na coordenação da campanha do Eduardo e do Gabriel. E para que isso pudesse acontecer de maneira focada, né? E de maneira legal, encaminhei uma solicitação para a Câmara de Vereadores, solicitando autorização para me afastar por um prazo de até 60 dias, visto que a eleição pode haver segundo turno, né? Então, para favorecer o meu trabalho como coordenador na campanha, auxiliar na campanha e não causar nenhum prejuízo ao andamento normal dos trabalhos no nosso município. Levando em consideração que em Santa Clara o nosso vice-prefeito, Fabiano, que está aqui, já foi prefeito, tem experiência, a equipe está montada. Não tem problemas maiores na condução do processo de gestão em Santa Clara do Sul. Então, isso me permitiu assumir esse desafio, que de fato é para ajudar um amigo, ajudar na campanha de alguém que a gente conhece há muito tempo, e porque a gente acredita num projeto também. Então, por essa razão, apresentamos a licença e já estamos, desde o dia 1º de setembro, enganjados na campanha do Eduardo e do Gabriel. E, dessa forma, o Fabiano conduz lá o nosso belo município de Santa Clara do Sul. Paulo, há cerca de 10 dias, né, Aline, nós entrevistamos aqui o Eduardo Leite, no Panorama, e também o Gabriel, e daí nos bastidores já começam a circular algumas informações. Tu é um articulador político experiente, foi chamado para um momento super importante, que é de uma candidatura ao governo do Estado, e já se trabalha com algumas informações de que tu, a partir do momento de uma vitória do Eduardo Leite, tu pudesse assumir um cargo, lá na capital gaúcha, um cargo no governo do Eduardo Leite. Confere isso, Paulinho. Pois é, as especulações conferem o fato, não. O que acontece? É natural, quando você é convidado para coordenar uma campanha em nível de Estado e Rio Grande do Sul, em nível de governo do Estado, que as pessoas que não convivem no dia a dia, imagina, mas como é que alguém sai da prefeitura e se licencia para ir para uma campanha? Isso deve ter alguma coisa construída. O que é o outro fato que gera essa especulação? O fato de nós termos aí, estamos no quinto mandato em Santa Clara do nosso grupo, no meu quarto mandato como prefeito, as relações que tem, as pessoas vão imaginando algumas coisas, baseadas em alguns fatos que são corriqueiros, no contexto político, e criam essas ideias. Mas, de fato, o que existe é, ponto um, eu fui convidado e convocado, digamos assim, pelo meu partido e pelo Gabriel, para auxiliar na campanha de governo do Estado e pelo nosso partido da região também, que estimulou para que isso acontecesse. E eu aceitei esse desafio, vou lá fazer o meu trabalho, com a expectativa de que ele seja um trabalho coroado de êxito, e isso significa que a gente vença as eleições, é normal, já que eu estou ajudando na coordenação, e depois disso, depois disso tudo é especulação, não tem nada alinhado neste momento. Não significa que não possa acontecer. Deixa eu não me prender nas palavras aqui, porque eu tenho muito cuidado com elas, para não ficar escravo e preso às palavras. Eu estou dizendo que não existe, de fato, nada construído, mas não significa que não possa haver. Aline, só para fechar esse assunto. Se pintar convite, Paulo, você aceita o convite para assumir algum cargo, por exemplo, numa secretaria estadual? Isso pode acontecer? Como eu gosto de dizer, depende. Depende do contexto, depende da situação. São coisas a ser avaliadas. Primeiro, eu não posso especular em cima de fatos que não aconteceram ainda. Então, em acontecendo alguma coisa, a gente vai avaliar e ver o que é melhor para a região do Vale do Taquari, para Santa Clara. Dentro desse contexto, a gente vai avaliar. Mas é tudo tranquilo. Eu tenho uma frase que eu utilizo seguidamente. Tudo pode e nada é obrigado. Certo? Então, a gente avalia e, se for positivo para a região e para a nossa Santa Clara, não tem o porquê não. Mas são questões para avaliar. Primeiro, nós temos trabalho aqui, é de tentar vencer a eleição e dar sequência nesse projeto já iniciado há oito anos atrás. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha dedicação neste momento. Mas é tudo tranquilo, Moisés, Aline. Não tem nada de estresse nesse contexto. Sabendo que nós íamos tirar esse auge da auditoria, ele já fez todo ano. Fez toda a explicação sem deixar nenhuma amarra. Viu, Moisés? Tu tentou, não conseguiu. Tu viu, né? Ele tenta, ele tenta. Eu estou usando dessa forma. Pelo sorriso, acho que se pintar o convite. Isso é palavra do Moisés, né? Estou aqui na função de mediadora. São palavras de Moisés. Então, o prefeito licenciado Paulo, agora quero chamar para esse bate-papo. O prefeito de Santa Clara, neste momento, não é... Sempre é um desafio, né? Mas não é uma novidade estar à frente da prefeitura por esses 60 dias. Então, quase 20 dias já se passam. O que está sendo feito? Qual é a expectativa agora para mais 30 dias? Um pouco mais à frente do comando da prefeitura? Uma equipe que já vinha sendo trabalhada contigo. Então, não é uma total novidade. Pois é. Na verdade, nós estamos juntos há 20 anos. Foi em 2004, quase 20 anos, que nós iniciamos um trabalho lá em Santa Clara e praticamente a mesma equipe. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é levando adiante vários projetos aí que estão em andamento. Nós temos grandes obras aí que nós temos a intenção de inaugurar ainda durante esse ano. E eu estou acompanhando de perto o andamento dessas obras. São obras de pavimentação no centro da cidade. Tivemos também um recurso do pavimenta que estamos fazendo um projeto lá, uma ponte e um trajeto asfáltico em direção à Nova Santa Cruz. E uma obra muito grande e significativa é a reforma da antiga fumageira ali na Picada Santa Clara. Então, são três obras grandes, impactantes aí que nós estamos cuidando no detalhe. Tu conhece esse lugar ali? É lindo, é lindo, vale a pena. É um lugar espetacular. Interessante os movimentos que Santa Clara faz porque é uma cidade que tem investido na infraestrutura e quando a gente fala de um partido ou de um grupo que está há 20 anos no poder a gente nota o trabalho que vem sendo realizado. Tu chega em Santa Clara hoje é uma cidade completamente diferente, é uma cidade bonita. Cinematográfica, adorei essa palavra. Agora vou usar sempre. Esse investimento, e é um investimento que parece que não para. É um investimento na infraestrutura da cidade. Fabiano, quais são os próximos passos? Tu fala em grandes obras. Essa da fumageira é uma. Vocês estão preparando Santa Clara também para o turismo? Com certeza. Inclusive, essa obra faz parte do nosso roteiro turístico que nós vamos criar. E já está em andamento. Na verdade, o Moisés tem razão. Aquele local ali estava desaparecido há 60 anos. Ninguém dava valor para aquilo lá. Até que o prefeito teve a ideia de comprar aquilo lá e transformar. Aquilo lá vai ser algo assim que vai modificar aquela comunidade e também o nosso município. porque a ideia que se tem é que a próxima Santa Flor seja naquele local. É um prédio grande, completamente reformado, e ali é um lugar chave. A ideia é nós realizarmos a nossa Santa Flor, que é em setembro do ano que vem, naquele local. Paulinho e Fabiano, serão centros de eventos? É isso? É, o Parque Agrotecnológico, esse é o nome descritivo do local, são três hectares de área, porque nós adquirimos aquela construção com 1.800 metros quadrados, que era a antiga fumageira. E no complexo tem mais uma casa de 500 metros quadrados, onde viviam os familiares, os proprietários. E numa área inicial de 2,1 hectares. Nós agregamos mais um hectare na área. Então, são três hectares de área, o que vai ser um centro de eventos, que vai servir, inclusive, para Santa Flor, que no futuro próximo, a ideia é que se tenha anualmente a edição da Santa Flor, claro que focando mais um ano nas flores e no outro nos produtos agro-tecnológicos, mas vai ser um espaço muito importante, um espaço muito importante, não para Santa Clara só, mas para o Vale do Itacoari, porque vai ser um ponto de discussão da produção orgânica diversificada. É um centro para disseminar conhecimento na produção. Então, é algo muito bacana e um com apelo turístico fortíssimo, porque o restauro está mantendo as características daquela antiga fumageira, como o Fabiano falou, é um local muito bacana. E o Fabiano disse, olha, o prefeito teve a ideia. De fato, algumas coisas vão acontecendo de maneira aleatória. Eu estive no final de 2018, nós fomos premiados com um programa chamado Santa Clara Tem Valor. E nós fomos premiados pela Confederação Nacional de Municípios, e nessa premiação constava uma visita de intercâmbio técnico em Portugal. Nós fomos apresentar o nosso programa num polo da Universidade de Algarve, em Faro. E, andando naquela cidade de Portugal, Faro, Cascais, Lisboa, eu fico que aquele pessoal ganha muito dinheiro com antiguidades. O valor que eles têm é histórico. E, quando eu voltei, eu voltei com aquilo na cabeça. Aí, eu fui, numa sexta-feira à tarde, passar para dar uma olhada na qualidade das nossas estradas, não é, Fabiano? Porque a gente faz isso seguidamente. E eu passei na frente da fumageira e tinha uma placa, vende-se. Isso eu fiz a volta e comecei a ajustar. E, uma semana, nós já tínhamos ajustado para fazer a compra, digamos assim, ou a desapropriação, o termo técnico utilizado, daquele prédio para o município. E aí, começamos o projeto de restauração, que está andando agora, indo para a parte final, e que o Fabiano está acompanhando agora, direto, enquanto eu estou afastado. Antes de fechar, trazendo a pauta, então, para o prefeito em exercício, o Fabiano, agora a saia justa vai ficar comigo. É uma equipe que trabalha junto com alguns ajustes há 20 anos. se, por ventura, o prefeito licenciado Paulo lograr êxito na campanha que coordena e estiver se ausentando para a Porto... Vou continuar na linha do Moisés. Para ir a Porto Alegre ou um cargo no Estado, enfim, tocar esta prefeitura, esta equipe, não é algo que lhe assusta, que foge do roteiro. É algo possível e dentro de uma tranquilidade. com certeza, estamos preparados e eu já estive à frente do município por três anos e três meses e fui, na verdade, me afastar para concorrer de vice do ex-prefeito e estamos juntos há muito tempo. Volta e meia, o Paulo se ausenta para tirar as férias dele, eu fico à frente do município, mas semanalmente ou quase que diariamente a gente vem conversando e trocando ideia dos próximos investimentos e tudo e é bem tranquilo qualquer situação que vier a acontecer, estamos preparados, sim. Muito bem. Moisés, ele, nove horas. Tocou o sino, né? Tocou o sino. Estou indo para o parque. Eu sou cozinheiro hoje, gente. Lá no galpão. Ah, ele está indo para o parque mesmo, não é só uma expressão. Hoje eu te disse, Solita, eu acho que até o programa vai melhorar um pouquinho, vai ficar mais florido. Eu não quero falar nada sobre isso. Ele costuma fazer isso, colocar palavras na boca das pessoas. Conversamos com o prefeito licenciado de Santa Clara, Paulo Corros, está licenciado por 60 dias, já desde o início do mês de setembro. Também o prefeito em exercício, Fabiano Imes, que está à frente da cidade de Santa Clara do Sul pelos próximos dias. Moisés, ele, faremos uma pausa.